O que é isso? Gente, boa tarde a vocês telespectadores que estão em casa para ver o caso de família Olha o caso de hoje, isso A mãe que não aceita a filha homossexual, além dela ser homossexual Ela também é garota de programa, é um caso assim E vamos saber por que será que a família, que a mãe não aceita o caso dessa moça dentro de casa Vamos mandar entrar aqui a nossa amiga E nesse momento vamos receber a mãe de família Venha, pode entrar a dona Dolores Dolores, seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Agradeça pelo menos, diga obrigado Obrigado, moço Pronto, moça, moça, que aqui é Cristina É moça Vamos lá, vamos conversar primeiro com a senhora Aqui a gente percebe que a senhora não gosta da sua filha, né? Como é? Gosto não, que ela é prostituta Prostituta Sim A moça é prostituta, ela não gosta de um lado só, eu não gosto dela não, todo mundo comenta dela Aí você não gosta porque ela, você acha que ela envergonha a família? Vergonha muito E por que você não aceita ela em casa? Porque eu não quero esse tipo de gente assim, eu não aceito não, me arrependi ter uma filha assim Quantos anos ela tem? Ela tem 14 anos 14 anos e já tá fazendo tudo isso que tá fazendo Você que tá aí em casa acompanhando tudo sobre o caso de família Vai ser muita coisa ainda por aí, mas eu queria dar uma diquinha aqui, parar e dar uma dica a vocês Muita gente sempre pergunta onde é que eu encomendava minhas alianças, colar, essas coisas É claro que eu corro pra o Espaço das Pratas Essa loja aqui da minha amiga Roberta Ela até postou nos stories aqui que tem promoções Eu falei, então vou mostrar pra os meus seguidores Ó, esse aqui é o Instagram da Roberta, eu vou até colocar aqui Tá rolando promoção, tem pulseirinhas de berloque Tem vários tipos de aliança Inclusive vocês pedem as alianças E eles fazem do tipo que vocês quiserem Da mesma coisa que vocês quiserem Elas fazem e enviam pra todo lugar do Brasil Corre, não perca tempo Aqui tá o Instagram da Roberta, tá? Detalhe, meus seguidores têm desconto Então não perca essa oportunidade E corre lá no Espaço das Pratas Oi, Iracy Primeiramente seja bem-vinda ao nosso programa Obrigada, Ana Cristina Casos de... Primeiramente seja bem-vinda ao nosso programa Casos de Família Foi uma honra você me receber assim no seu programa É um privilégio da minha parte É, e a gente sabe aqui Acabou de escutar a história da sua mãe Sua mãe conta que você tem 16 anos, Iracy Eu sim, eu faço isso pra ajudar em casa Eu luto, ralo e põe de perder minha vida Porque a vida não é fácil não Ainda ela... É contra mim, eu não sei o que é isso não Porque se fosse mim, ela passava a família de casa Ela e o padrasto dela... Não, o seu padrasto não casam O meu padrasto é, Ana Cristina Errei, desculpa É, mas Iracy, me diga uma coisa Você é garota de programa? Assim, né, por necessidade, você sabe, né A Cris que tá, né Eu tô nessa necessidade, eu faço pra manter a casa E ela, mas ela disse Ela disse que você não dá nada Dentro de casa, é verdade? Eu não dá nada não Eu não empresto dinheiro pra coitê Eu dou Você comeu até meu marido Você tem a vergonha, rapaz Tem a vergonha, a senhora que não presta, amor Você que comeu ele, rapaz Tem a vergonha com a senhora, mas tem a vergonha com a sua cara Acho que ela chega aqui, tem televisão pública Pra todo público ver daquilo que eu sou isso Era assim, era assim Ô Iracy, você acalma aí um pouquinho Olha, Ana Cristina, eu sou garota de programa Mas eu fui pra ajudar lá em casa E ela não me agradeceu Mentira Ela cobra ciúme de mim Com aquele macho dela Ela tem ciúme de mim Porque ela já tá de ser novinha, bonita, né O marido dela tá de mim E eu vou com ela de mim, tem Mas não sou Deus, seu marido, que dá fim de mim Aquele mal jeito Você é um macho, uma macha feia dessa Ele quer nada a você Você fica dando em cima dele, rapaz Que ele me disse que é a vergonha Amanhã, rapaz Espera aí, só um minuto A gente sabe que a gente também tá em rede nacional Você sabe que os palavrões de vocês vão ter que diminuir Porque tá numa situação complicada Iracy, vem cá Você não faz nada pra ajudar Aquela conta que você não ajuda Eu faço No papel do INDGE É, mas me diga uma coisa A senhora acha que isso é um orgulho pra senhora ter uma filha dessa dentro de casa Não, que eu descobri que ela tem até uma doença Não, agora você pegou o passado Agora você pegou o passado Porque o meu exame deu tudo positivo Eita Deu tudo negativo Tudo negativo Você tá com a doença Aqui, os cabadinhos que ficou com você Que tá todo se coçando E aí? Então eu peguei do seu padrasto, manhã Peguei de padrasto Espera aí, espera aí Iracy A gente pensa Iracy é muito bonita Obrigada, Ana Cristina Uma Iracy Uma filha feia dessa Puta na onda Iracy já fez muita rinoplastia Muita plástica Ah, sim Porque o dinheiro do programa É muita correria assim Eu só fiz só lábio E botei bunda Não é pra controlar a capa Pra controlar De carro não, bota Né, safada É, mas nesse momento A gente vai saber tudo Da psicóloga Que tá entrando aqui Nesse momento A gente vai também chamar A nossa psicóloga Que ela vai dizer O que é que vai Se a Iracy Continua dentro de casa Ou se a dona Dona É, Dolores Não aceita a sua filha Dentro de casa Se é muito por preconceito Ou alguma coisa Você vai se arrepender, manhã Vou nada Só um momento Eu quero deixar A nossa psicóloga Vou deixar a nossa psicóloga Só um momento